Oportunidade de negócio. Fazenda Soares, 83 hectares de terra a 15 quilômetros da zona urbana de Paracatu, noroeste de Minas, com 1.280 metros quadrados de área construída e ainda pastagens, sendo 53 hectares formados com braquiária e 13.4 hectares formados com andropol, 16,6 hectares considerados reservas, canavial e capim para ração, um poço artesiano e uma cisterna. Obtenha maiores informações pelo telefone 38 99181 0123.